Estou deitado há um bom tempo. São 5h35 da madrugada e não há muito que eu possa fazer. Sabe qual é a pior parte de toda a minha situação? Eles não param de olhar para mim e tudo que eu posso fazer é olhar de volta e tentar não gritar. É inevitável. Seus olhos estão focados em mim e suas bocas abertas. Também há um forte cheiro de sangue e eu me sinto paralisado de medo. Ali está a coisa. No segundo é que eu fizer qualquer sinal de que eu não estou dormindo. Eu estou totalmente fodido. Eu vou morrer e não há ninguém aqui perto que possa me ajudar. Estive pensando em um jeito de sair daqui. Mas a única ideia que tive foi sair correndo. Mas nada vai acontecer. Ela vai me matar. Eu tenho certeza disso. Essa criatura está esperando para que eu acorde e veja. Veja a sua obra-prima. Você deve estar se perguntando, certo? O que está acontecendo? Desculpe. Eu me antecipo às vezes. Há três horas atrás, eu ouvi algo gritando do lado de fora. Mas tive medo e decidi não sair para ver o que era. Então escutei a porta do meu quarto abrir. E eu vi. Sendo medroso como sou, eu acabei olhando debaixo do cobertor. Pude ver algo arrastando meus pais mortos para dentro do quarto. Não era algo humano. Eu posso te afirmar isso. Ele sentou meu pai na beirada da cama e virou o rosto dele para mim. Sentou a minha mãe na cadeira perto do meu computador e fez ela olhar para mim. Então começou a passar as mãos nas paredes. Sujando com sangue até desenhar um círculo pentagrama invertido nele. A coisa criou algo que ela gostaria de chamar de obra-prima. Então escreveu uma mensagem no meio da escuridão. A coisa que mais me assusta agora é que meus olhos se acostumaram e a escuridão após todo esse tempo ficou menor. Eu posso ler a mensagem que ele escreveu na parede. Eu não quero olhar para ela, mas eu prescinto o que preciso ler. Então eu espiei. Eu espiei meus pais com o rosto todo devorado e deformado. Eu vi a minha mãe com as tripas todas caindo e dilacerada. E olhei para a parede lhe. E o que estava escrito era Eu sei que você está acordado. Avalie essa animação deixando o seu like. Animações são muito difíceis de serem produzidas. O seu apoio é importante. Se inscreva no canal e também no canal do animador. Tenha uma ótima noite. Minhas crianças.